Equipa Futsal Nubers recolhe pontos todos e joga continuação Tasha Sanana atinane. Jogo continuação Grupo H, Tasha Sanana atinane, equipe Futsal Feto Nubers FC, joga contra equipa Crocodile. Jogo nebeja lau e a campo futsal Bebora Dili, quarta ne, equipe Ruas Forçuan, Atmanan. E a joga ne, equipe Nubers hata Esfarda Mian, Kaurhometan, no equipe Futsal Crocodile hata Esfarda Kaurmutin, Kaurhometan. Jogo nebeja lau e a quarta ne. Equipa Futsal Nubers nebeja Esfarda Mian, Kaurhometan, hala joga na cloke, no atudo atática joga, nebea trajetivo teves. Equipa Nubers continuou hala ataca, na foi presa, na equipa Crocodile, li húsi lança sutus. Mais veja, jogador equipa Crocodile, nebe na kuno espíritu desportiva, joga calma, hude passa bola, húsi aimba aim, mas que retem presa, makas, húsi jogador equipa Nubers. Jogo continuou manas, tamba equipa rua, húsi ide-idek ni a tática, li húsi kontra-atake iha meu kampu. Mais veja sorte monu liuba equipa Nubers, tamba joga ne remata, equipa Nubers manan mis equipa Crocodile, hú golu 4 a 3. Equipa Nubers no equipa Crocodile, húmú tukou equipa Xtreme, no equipa Lucifer, taméha grupa ga, tasa senana tinanem. Jogo senana kaptinane, halau húdi kememorat lorong konsulta popular, badala ruánul resintolung. Clementino Maya, Jemen. Aplausos Aplausos